Falar de você nunca é difícil, pois não faltam qualidades para serem elogiadas e motivos para te agradecer por tudo que é para mim e tudo que já fez e ainda faz. Mesmo longe, não posso deixar essa data passar sem que eu faça de tudo para que você se sinta amada, mesmo eu não estando aí para te abraçar. Já falei várias vezes, mas nunca é demais falar que você é uma mulher e mãe incrível. E não digo isso só porque é minha mãe, mas porque te conhecendo, sei o coração que você tem. Sei que sempre vai estar disposta a ajudar, seja lá quem for. Sei que mesmo em minhas dificuldades você nunca desistiu, continuou e continua lutando. Nos dias difíceis, é em você que penso e me inspiro, porque através desse amor encontro ânimo e forças para continuar. Escreva esse texto e faça esse vídeo com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, e sim de alegria por poder comemorar mais um aniversário seu e poder dizer o quanto te amo. Sei que a distância é grande, mas meu amor por você é ainda maior. E hoje e todos os dias eu espero que você se sinta extremamente amada. Que nesse novo ano você possa realizar ainda mais sonhos, ser ainda mais feliz do que já foi, pois você merece o melhor desse mundo. Parabéns minha mãe, que seus dias sejam felizes, cheios de amor e alegria, e que nunca te falte saúde para prosseguir. Com todo amor e carinho da sua filha e seu genro, nós te amamos. Com todo amor e carinho da sua filha.